Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da chamada que o Barroso levou do Sarkozy lá na França, meu amigo. É o que eu tô falando pra vocês. Esse pessoal do Supremo tá na bolha deles ali, se achando super-heróis. Nós salvamos a democracia brasileira. Mas quando eles contam pras outras pessoas exatamente o que eles fizeram aqui no Brasil, todo mundo percebe que, cara, esses caras tão exagerando, tão fazendo demais, tão usurpando o poder da democracia brasileira. O que eles fizeram foi matar a democracia brasileira, né? Tanto que o Sarkozy sugeriu que o Barroso tá pronto pra disputar a presidência do país. Não sei se o Barroso entendeu a indireta aqui, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter em Nova York, diz, Pokébola vai, Alita e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Barroso foi lá passear em Paris, né? E no discurso do primeiro fórum da esfera internacional, foi passear. Foi passear, nada de importante. Só que aí ele resolveu fazer uma justificativa, né? Explicar o protagonismo do STF, né? E a justificativa a gente sabe. Aqui no Brasil eles falam o tempo todo que estavam salvando a democracia. É exatamente a mesma justificativa que deram os militares quando deram o golpe em 64. O golpe do judiciário esse ano tá repetindo igualzinho o golpe de 64 dos militares. Os mesmos métodos de prender gente com inquérito que não acaba mais, prisão cautelar, sem ter nenhum direito de defesa, contraditório, ampla defesa e coisa e tal. Os mesmos métodos da mesma forma, cometendo o mesmo erro. A democracia, ela não precisa ser salva. Se você tem que fazer coisas pra salvar a democracia, é porque a democracia não existe. Ela supostamente deve se sustentar pelas próprias pernas, pelos próprios mecanismos, né? E o pessoal do STF percebe que tá extrapolando isso, né? Estrapolaram claramente. Primeiro, quando soltaram o Lula. O Lula é um ladrão. O Lula passou por todo o devido processo legal, foi preso. As provas de corrupção dele são amplas e claras. E aí chegaram e decidiram, ah não, vamos descondenar o condenado. Vamos desculpar o Lula. E isso é um absurdo completo, isso não tem lógica nenhuma. Isso foi claramente um golpe. Isso foi um golpe, não tem outro nome pra dar. Enfim, e agora esse pessoal percebe isso, né? Porque pra todo mundo fica estranho aí, caramba. Ainda mais agora que o Lula voltou e o pessoal parece que lembrou do que é o Lula, né? Porque eu não sei por que o pessoal tinha esquecido o que é o Lula. Eu tô vendo um monte de jornalista aí abismado. Como que o Lula pode ser a favor a mais um grupo terrorista e não sei o que é lá e coisa e tal. Gente, todo mundo sabe que o Lula é a favor de tudo quanto é coisa de ruim do mundo. Tudo quanto é ditador de merda. O Lula ama. O Lula vai lá e senta no colo dos caras. Sempre foi assim. Qual a novidade? O que mudou no Lula? Não mudou nada. É a mesma coisa, a mesma bosta que sempre foi. E esse pessoal, eles estão fingindo essa surpresa agora. Porque eles sabiam essa merda que o Lula é, né? Só que aquele negócio, eles viram que Bolsonaro tava com um poder muito grande. Que Bolsonaro ia crescer muito mais na política brasileira. Ele vai crescer de qualquer jeito. Por mais que eles tentem bater em Bolsonaro, impedir coisa e tal. Eles estão só adiando esse processo por algum tempo. Em algum momento isso vai acontecer, né? Enfim, o Barroso, o ITSA como um todo, fez um monte de absurdos, né? Aqueles processos do Alexandre de Moraes de fake news e de atos antidemocráticos. Ele é um absurdo completo, totalmente antijurídico aquilo. Contrário a todo bom direito internacional. Não tiveram ampla defesa, não tiveram nada. Exatamente o que faziam os militares que abriam um inquérito e iam usando medidas cautelares pra punir as pessoas, pra prender, pra tirar dinheiro do banco. É o que faz o Alexandre de Moraes hoje pra censurar pessoas, proibir as pessoas de falar. Enfim, e esse pessoal, na turminha deles ali, na bolhazinha deles ali, eles são super-heróis. Eles veem a Rede Globo, a Rede Globo acha que eles são super-heróis. Não que o Alexandre de Moraes e o Barroso salvaram a democracia e coisa e tal. Aí o Barroso vai lá no Congresso da Uni e fala, tiramos o Bozo e não sei o que é lá. Onde já se viu isso? Um ministro do STF ir num congresso com pose de político e falar, nós tiramos o Bozo. Olha só, que negócio é esse? Não era pra ser essa a função do STF. O Bolsonaro tinha sido eleito pela população. Que porra é essa de nós tiramos o Bozo? Dá pra entender até que eles agiram muito mais do que a gente ficou sabendo pra evitar que o Bolsonaro ganhasse essa corrida eleitoral, que ganhasse essa eleição. Em qualquer lugar do mundo, isso seria um escândalo de renúncia imediata dele. Aqui no Brasil, infelizmente, é o que eu falo. Na bolhazinha ali da esquerda, do pessoal lá da elite aristocrática socialista de Brasília, somos super-heróis. Nós salvamos a democracia do Brasil e coisa e tal. Como se realmente fizessem isso. Não, ao contrário, eles mataram a democracia. Porque no momento que você começa a mexer com o devido processo legal, você capa o devido processo legal, você acabou com a democracia. A democracia pressupõe o devido processo legal. Se não tem o devido processo legal, democracia não é votar em urnazinha só, não. Isso daí não quer dizer nada. Porque é igual acontece na Venezuela. É igual acontece na Nicarágua. O presidente lá, o esquerdista lá, prende ou torna inelegível os candidatos de oposição. E aí? Se você não tiver devido processo legal, meu amigo, você não tem democracia, cara. Democracia não é só apertar botãozinho na urna ali e fazer plim, 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 não. Então, tem que ter todo o processo devido, tem que ter todo o Estado democrático de direito que pressupõe o devido processo legal. No momento que esse pessoal começou a achar que não, vamos resolver a coisa aqui, vamos fazer uma enjambração aqui, meu amigo, eles mataram a democracia brasileira. É isso que eles estão fazendo. Isso salta aos olhos de qualquer pessoa que entenda um pouco de direito. Isso está saltando aos olhos também do pessoal lá fora. O pessoal está percebendo o que o STF fez aqui. que na cabeça deles está tudo lindo. Não, na cabeça da Rede Globo, da turminha da esquerda aqui do Brasil, está tudo lindo. Mas o pessoal de fora que olha, ainda mais com essa imagem que o Lula agora está terrível lá fora, o pessoal está lembrando quem é o Lula de verdade. Mas, enfim, o Sarkozy, o Sarkozy é o Sete, coisa e tal. Mas, mesmo o pessoal lá na França está percebendo que, porra, Lula, esse cara está foda o Lula. Lula está fazendo muita merda mesmo. Negócio de querer equivaler Rússia e Ucrânia na guerra e agora falando merda sobre Israel e Palestina também. Enfim, o pessoal lá fora está começando a olhar caralho. Isso o pessoal fez, foi uma sacanagem mesmo. Foi um golpe do judiciário, né? E daí estava o Barroso justificando o protagonismo dele. Em determinado momento, o Sarkozy chega para lá. Ele fala, olha só, você está pronto para disputar a presidência, né? Porque é o correto. Se o Barroso acha que ele tem um bom projeto para o país, se o Alexandre de Moraes, se o Gilmar Mendes, se qualquer uma dessas cabeças acha que tem um projeto de país bacana, o que eles têm que fazer é justamente botar o nome deles na eleição e, se eles ganharem a eleição, aí eles vão lá e implementam o que eles têm interesse de fazer. O que eles não podem fazer é aproveitar do cargo de juiz que deveria exclusivamente interpretar a lei e fazer política, que é o que eles estão fazendo. Fazendo política com muita força. Está ficando feio. Está ficando feio esse golpe do judiciário lá fora. O pessoal está percebendo o grau de problema que está tendo aqui no Brasil. Já tem esses casos. O Alando Santos exilado lá nos Estados Unidos. Monarca exilado também. Exilado por quê? Porque censura do STF. Cara, é impressionante como eles seguem o passo a passo dos militares direitinho, fazendo a mesma coisa. Até a imprensa nacional, até a Rede Globo apoiando, né? A Rede Globo apoiou os militares também no golpe de 64, meu amigo. Eles fizeram a mesma coisa, o mesmo apoio e coisa e tal. Então, é o que eu estou falando para vocês. E lembra o que aconteceu com o golpe de 64. Acabou favorecendo o outro lado, né? Vai acontecer a mesma coisa agora. Vai favorecer a direita. Quando acabar esse golpe do judiciário, porque vai acabar toda a ditadura, acaba uma hora, a direita, Bolsonaro vai voltar com muito mais força aqui. Aí o Barroso ficou todo sem jeito, falando, não, eu não quero ser presidente, não. É, mas eu entendo o que o Sarkozy falou, porque o que você está falando é papo de presidente, é papo de candidato, de político. Esse pessoal não percebe, eles estão tão focados na bolhazinha deles ali, da elite aristocrática socialista brasileira, que eles acham que eles estão abafando. Não, olha que legal o que eu fiz aqui, eu mexi aqui na lei, olha só. Tiramos o bolso, tiramos o bolso, tiramos o bolso, resolvemos na base da marretada. E o pessoal lá fora olha pra isso, e cara, você devia ter se candidatado a presidente, né? Ficou feio, Barroso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.